Se o seu carro já não tá mais com aquele desempenho todo, tá começando a vazar óleo, olha, é sinal de problema no motor. No primeiro estágio, você pode fazer a troca de juntas, retentores. Agora, se de repente o carro já parou de vez, você pode procurar uma equipe nota 10 especializada em Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Ford e também importados. Você tem a retífica barateiro. A equipe aqui é nota 10, você pode ficar tranquilo. Quer uma outra dica também? Se o seu carro, quando você desliga a chave, ele continua ligado, é um sinal de carbonização nas válvulas e cabeçotes. Isso também você pode encontrar aqui na retífica barateiro, com um super atendimento e garantia. Então, qualquer que for o serviço, a garantia de 3 meses para cabeçote e câmbio e motor de 6 meses, tá? Um exemplo, a linha Passat, linha Volkswagen Passat 1.6 ou 1.8, a base de troca, sem avaliação, R$ 700. E o motor volta a ficar nota 10, com 6 meses de garantia da retífica de motores barateiro. Então, pode fazer uma avaliação no seu carro, no câmbio, soldas em geral, também você vai encontrar aqui. E claro, com a retífica de motor barateiro, eles vão fazer uma avaliação do seu motor e câmbio, sem custo nenhum. Inclusive, a mão de obra na troca do motor, também não é cobrada, tá? É só procurar a equipe aqui, a Dalva, o Valdemar, o Cabral, o pessoal tem um super atendimento e vai fazer avaliação para o seu carro voltar a ter aquele desempenho. Retífica barateiro, de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado até às 13h. Fica na Avenida Professor Abraão de Moraes, 283, é a continuação da Ricardo Jafé, tá? O telefone para informação é 5581-1401. Você fica tranquilo, equipe nota 10. Se quiser dividir, pode dividir até 6 vezes. Retífica barateiro.